Jaycee, Marcos, Eric, cadê vocês? Meu Deus, já faz tempo que eu tô brincando e eles não aparecem Ô Jaycee, Marcos, Eric Meu Deus Meu Deus Pessoal, esse aqui é o banho, é um banho muito top Vocês nunca mais vão se esquecer desse banho Aqui é top, 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 top Que lindo É muito longe, é longe um pouco da cidade Mas de compensação vale a pena Como eles tiveram paciência pra decorar tudo isso Ó, peraí É lindo Tocou meio, né, Chico? Tocou meio, né, Chico? Tocou meio, amor Na Hora Meu Deus Eu tenho certeza quem tem eu banho Tá um pouco mais na frente, né, Marcos? É, nesse lugar mesmo aqui Com o livro de vizinho Que banho estranho! Hoje vai dar certo pra nós de hoje, hein? Tranquilo! Olha, ninguém mexe no carro lá em cima não, né? Não, tranquilo, lá ninguém mexe não. É difícil vir aqui pra cá. É difícil, então vai dar certo. Olha esse fogão, a lenha com massa, criativo. Gostei. Gostei daqui. Olha ali mais na frente, olha gente! Vamos lá? Nós gostamos. Agora, não vai ficar longe não, pra nós buscar a água, as carnes, tá lá no carro. Tranquilo. Primeiro nós aproveitamos, né? Pra depois comer. Vamos lá? Hoje vai ser um dia. Inesquecível, né? Olha o lugar. Vamos lá, vamos lá. Essa pesanha. Cofre. Maravilha. Bem legal aqui. E aí, amiga, gostou? Gostei, e você? Eu também. Vamos mais pra cá, pessoal. Mais aventura aqui, ó. Tô me sentindo um pouco cansada. Gostou? Gostei. Que bom, hein? Demais. É um pouco longe da cidade, né? É, sim. Mas aqui é sensacional, valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Gente, eu acho que esqueci uma coisa. Esqueceu? Esqueceu o quê? A minha bombinha da asma, tá lá no carro. Aí tá. Como você tá nem cansada nem nada? Eu tô me sentindo cansada, mas não muito. Eu tô me sentindo cansada, é melhor prevenir do que remediar, né? Então vai lá buscar, depois o carro tá pertinho, ué. Mas como é que eu vou subir essa ladeira toda? Eu vou cansar mais ainda. É arriscada até desmaiar no meio do caminho. Então daqui a pouco eu vou lá buscar Mau Mar. Esse é normal. Daqui a pouco? Vai esperar que aconteceu pior? Começou. Tá bom. Tá bom, então. Eu vou buscar. Relaxa um pouquinho. Asma é frescura também. É, frescura que você não tem. Marca, aqui é muito bom. É, viscara. Muito bom. Gostei daqui. Cada detalhe aqui é inesquecível, né? Não é não, pessoal? Olha o cheiro da doutora, o cheiro. É, bem legal aqui. Eu curti bastante, mas... Mas o que, homi? Não sei. Tô com pressentimento estranho, mas... Começou sempre é isso. Amiga, vamos ali comigo? Fazer? No banheiro. Ai amiga, tô tão cansada, vai lá. E o banheiro aqui é um mato, viu? É no mato mesmo, meu filho. Eu te espero aqui, tá? É porque eu tô muito cansada. Relaxa, eu vou fazer o número um, é rapidinho. Cuidado. Precisa se preocupar comigo mais não. Não sei porque você tá rindo. Não tô vendo o braço, ó. Olha, eu sei senhora. Eu posso desabafar com vocês rapidinho? Sim. Meu relacionamento tá muito bom, não. Olha o que você vai falar, viu? Sério, eu... Olha, eu já tô procurando... O momento certo pra eu terminar esse namoro. Isso, é desculpa. Desculpa pra quem? Não tá dando mais. O que você não chega nela e fala. Eu sabia que eu precisava daquela bombinha. E agora o que eu vou fazer? Tu acredita? Ela é muito chata, ó. Eu vou deixar vocês conversando sozinhos. Vou olhar mais aqui no lugar. Vai pra onde? Essa conversa tá muito chata. Mulheres. Eu me arrependi. Sério? Sério. Mar, vamos fazer uma brincadeira com as duas? Vamos. Que tipo? É o seguinte. Vamos até o carro. Sim. Esperar elas varem. Elas vão pensar que nós deixamos ela aqui sozinhas. Boa ideia. Aproveita e tá aí a bombinha da Jason. Da Jason, é é. Aquilo, hein? Fechou? Vamos lá. Vamos lá, aí. Agora eles vão ficar. É com a brava, hein? Foi a voz. Meninos, vocês não vão acreditar no que eu encontrei aqui embaixo. Cadê eles? Não tem niro de nada. Marcos! Erick! Cadê vocês? Meu Deus! Tem niro. Erick! Cadê vocês? Meu Deus! Já faz tempo que eu tô brincando e eles não aparecem. Ô, Jayden! Marcos! Erick! Meu Deus! Amiga! 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 O que aconteceu? Eu tô com falta de ar. Eu preciso da minha bombinha. Eu tô indo lá buscar, tá? Fica aqui. Eu volto já. Você não pode me deixar só. Então vamos. Olha, eu vou ter que me deixar aqui porque eu não vou ter que ir com você até em cima. Amiga, eu acho que eu vou morrer. Não vai. Não se preocupa. Eu volto já. Fica aqui, tá? Fica aqui, tá? Eu vou buscar ajuda e vou trazer essa bomba. Meu Deus! Onde é que eu tô? Será que eu me perdi? Ah, não. Olha lá. Eu cansei. E agora? Não tenho nem ideia pra onde eu vou. Me arrependi depois que eu vi com aqueles meninos pra essa aventura. Eles somem do nada. E a outra tá lá precisando de ajuda e eu não sei nem onde é que eu tô. Ai, Senhor. Me ajuda. Ei! Ai! Que surto. Onde é que vocês estavam? Calma. Eu tava no carro. Como é que você me pede calma? Vamos lá. Ela tá precisando de ajuda. Ela desmaiou. Eu tenho certeza. Qual a nome da Jayce? A Jayce? Ai, eu tô cansada. Eu tava perdida procurando vocês. É uma boa ideia não. Mas pra lá em cima tá vendo? Brincadeira. Meu Deus! Amor! Que parceiro. Vocês e suas brincadeiras de mau gosto. Jayce. Cheguei, cheguei. Levanta. Toma, respira. Graças a Deus. Estou me sentindo melhor. Uma simples brincadeira, né? Por que vocês fizeram isso? Eu poderia ter morrido. Já pensou se eu não acho ela? Peço perdão a você. Marcos. Da próxima vez. Vamos ouvir melhor, né? Tá certo, Eric? Uma simples brincadeira ia acabar com a vida de Jayce. Poderia ter acontecido pior. Mas tudo bem. Espero que o senhor se repita. Mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui encontrá-lo. Aliás, eles que me encontraram. Eu parei no meio do nada. Eu não sabia mais de bater o copo. Sério. Vamos pra casa, né? Vamos pra casa. É melhor a gente ir pra casa. Acabou o furo. Acabou o furo. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. E jovens,ricsinha,çã. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?